E os servidores da Justiça do Paraná fizeram ontem um dia de paralisação. Em Londrina, o movimento foi em frente ao Fórum. A equiparação orçamentária com o Tribunal de Justiça do Estado foi a principal reivindicação. Trabalho demais, funcionários e estrutura de menos. Essa é a realidade não só do Fórum de Londrina, mas de todo o Estado. Sufoco que os servidores decidiram externar durante esse dia de paralisação. Apesar da mobilização, o atendimento ao público não parou, mas a escala foi reduzida. Parte dos funcionários ficou concentrada em frente ao prédio. Segundo cálculos do Sindijus, cada vara de primeira instância, cível ou criminal, deveria ter pelo menos 10 servidores. No entanto, cada uma tem 5, 6 no máximo. E comparado a um técnico do Tribunal de Justiça, por exemplo, eles trabalham 5 vezes mais. E ganham menos da metade. Mas a questão salarial nem é a principal reivindicação. Hoje, a Justiça Estadual, 90% dos processos tramitam em primeira instância. Que é aqui em Londrina, nas comarcas menores. Os outros 10% é de segundo grau, que é o grau de recurso. E o orçamento não acompanha isso. Então, por exemplo, se tem 10% dos processos em segundo grau, que seja distribuído 10% do orçamento para isso. E para nós aqui, para que nós possamos ter equipamentos, funcionários, prédios adequados. Outra reclamação é sobre o assédio moral. O nosso procedimento administrativo para apuração de falta funcional é diferenciado do segundo grau, que nós chamamos, ou a instância recursal. Lá eles criam uma comissão e essa comissão é que vai avaliar se houve ou não falta. Aqui, o juiz, ele entra com o processo contra você, ele faz a instrução do processo e te julga. Se ele te assedia moralmente por não gostar de você, qual vai ser o resultado disso? Resoneração. Os servidores não falam em greve. O objetivo é chamar a atenção para os problemas enfrentados no dia a dia e assim conseguir melhorias. Os nossos prédios estão sucateados. Não temos ar-condicionado para nos atender durante o verão, por exemplo. As pessoas aqui passam mal dentro dos cartórios. Além da mobilização, eles organizaram também uma manifestação solidária. Como forma de protesto, os servidores doaram sangue. O ônibus de coleta passou a tarde no centro cívico, recebendo os voluntários. Sempre um movimento, né? A gente está lutando por algo nosso, da nossa categoria, mas também podendo ajudar outras pessoas. O Eric encarou a agulhada numa boa. E olha que foi a primeira vez que ele doou sangue. Aproveitou para ajudar em duas causas importantes. A gente já pode aproveitar, se ajudar a nossa categoria, ajudar mais alguém também, já que está aqui não custa nada, né? Obrigada. Obrigada.